E aí gente, tudo bem com vocês? Curtindo um pouquinho aqui da natureza. Eu mostrei um pouquinho para vocês aqui o som da natureza, coisa mais linda do mundo de ouvir. E no vídeo de hoje nós vamos ter culinária, tá? Então nós vamos estar fazendo uma receitinha rápida e prática para o lanche da tarde, para o café da manhã. Vocês vão ver que é tudo muito rápido e bem fácil de fazer, tá? É uma bolachinha de fubá com polvilho doce, bem prática mesmo. Vou hoje mostrar para vocês passo a passo. Vamos embora para o vídeo. Gente, para essa receita nós vamos precisar de dois copos de fubá, pode ser esse mais grossinho aqui, ó. De fazer cuscuz e pode ser aquele bem fininho, mas eu prefiro esse aqui grossinho. Então nós vamos colocar dois copinhos desse, que é semelhante a duas xícaras, tá? Aí nós vamos precisar também de meio copo de trigo. Meio copo de trigo sem fermento. Meio copo de trigo sem fermento. Vamos precisar também de uma colher de polvilho doce. Uma colher de margarina. Tá derretida aqui, ó. Por causa do calor e ela ficou fora da geladeira. E uma pitada de sal. Só um pouquinho. Um dedinho de leite. Vamos precisar de um ovo inteiro. Vou quebrar aqui. Exagerado, veio com duas gemas. Olha só. Agora a janta é só mexer aqui, ó. Todos os ingredientes. Mexer. Tá vendo como que é? Vocês vão fazendo assim. Aqui eu tô vendo que ainda vai precisar de um pouco mais de leite. Então eu vou acrescentar sempre, tá? Mas logo do início você põe só aquele tanto mesmo. Que eu te falei. Porque senão desanda aqui sua massa. Tem que ficar bem grossa, ó. Se você pôr muito de uma vez, vai pro beleléu, né? Então, gente. Agora com a assadeira untada com margarina, ó. Eu vou fazer aqui os biscoitinhos e colocar nela, tá? A massa ficou pronta. O ponto é esse aqui, ó. Ele tem que ficar bem grosso assim, ó. Tá vendo? Ó. Agora você vai pegar uma colher. E tentar pegar as porçõezinhas mais ou menos do mesmo tamanho. E colocar aqui dentro. Aí você vai dando arrumadinha pra eles ficarem bem bonitinhos. Ó. Mais ou menos do mesmo tamanho. Você vai pegando assim as porçõezinhas. E vai arrumando. Deixa um espacinho de uma pra outra. Porque ela vai... Pra não se juntar, né? Olha aqui. Aí você vai dando uma arrumadinha nela assim, ó. Pra elas ficarem mais redondinhas. Aqui é rapidinho essa receita. Ela é bem prática. Muito boa pra fazer um lanchinho da tarde. Assim é rapidinho. Faz. Não dá trabalho nenhum. Eu demorei um pouquinho porque eu vou falando devagar pra explicar pra vocês, né? Mas... Aqui é rapidinho o modo de preparo dela. Bom, gente. A receita rendeu duas assadeiras. Ó. Tá vendo? Eu essa e essa daqui. Agora eu vou levar ao forno 180 graus por 10 minutinhos, tá? E aí a gente vai olhando quando ele estiver douradinho, tá no ponto. Então, gente, ó. Tá aqui no forno. 180 graus. Pré-aquecido já. Vamos aguardar 10 minutinhos. Vamos dar uma olhadinha, tá bom? Aqui é mais ou menos isso. Ficou pronta. Ela adinha por cima. E por baixo ela fica um pouquinho mais bronzeada. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Como que ela fica na parte de baixo. E na parte de cima ela fica assim. Tá super quente. Rendeu 35 bolachinhas, tá? Parecido com uma broa. Agora eu vou tirar daqui. Ó. Ela vai soltando com facilidade. O café da manhã é bem prático, né? Degustar com aquele cafezinho delicioso. Um chazinho. O café da manhã, isso aqui é rapidinho, gente. O lanche da tarde. Como eu tô fazendo agora. É uma delícia. Então, gente. Assim ficou nossos biscoitinhos de porvilho com fubá. Agora é só apreciar. Nada no lugar que eu mais gosto de tomar o café da tarde. Aqui na varanda. Pra apreciar essas delícias aqui. Curtindo essa paisagem maravilhosa. Que eu mostrei pra vocês há pouco tempo, tá bom? Então é isso aí, gente. Sem mais demora. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha. Ele é muito importante pra recomendação aqui do canal, tá? Deixa o comentário aí embaixo dizendo o que você achou aqui do vídeo. Ok? Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de vida na roça, vida no campo, vida no sítio, vida no interior. Essa vidinha assim, simples. Tá bom? Grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.